Lorde, a minha vida é do mestre Meu coração é do meu mestre O meu caminho é do mestre Minha esperança é meu mestre Cante comigo! A minha vida é do mestre Meu coração é do meu mestre O meu caminho é do mestre Minha esperança é do mestre Oh Lorde, a Deus eu entreguei O barco do meu ser Entrei no mar A minha vida é do mestre Meu coração é do mestre O meu caminho é do mestre O meu caminho é do mestre O meu caminho é do mestre Minha esperança é do mestre O meu caminho 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 é do mestre Eu pude perceber o quanto Deus me ama As ondas grandes vêm tentando me arrastar Pra longe da presença A minha vida é do mestre Glória ao Senhor com alegria e o santo meu coração A minha vida é do mestre O meu caminho é do mestre O meu caminho é do mestre Ainda bem que eu vou morar no céu 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 O mundo está cheio de horror Os mentirosos reinam sem pudor Mentes brilhantes planejando mal Mas eu não desanimo pois sou sal A integridade foi pro além No mundo ninguém ama mais ninguém Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem que eu vou morar no céu O céu do seu mehr O mario continues O mario continue O mario interna Restaura a tua casa, ó Senhor Acaba o show O restaurar o louvor Riqueza e fama agora é a pregação Já não se fala mais em salvação O mundo está tentando enganar Aqueles que o bom Deus virá buscar Mas permaneço firme e forte Eu levo a minha cruz Pois eu sou do Senhor Aida do Senhor Levante a mão direita, jorei Aida do Senhor Ainda vem Aida do Senhor Eu vou morar com Deus Ainda vem Eu vou morar com Deus Igreja do Senhor, presta minha atenção Eu vou subir, eu vou subir Eu vou subir Deixa eu ensinar mais uma vez Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Você quer salvo, aponta para o alto e diga que vai subir Eu vou subir Eu vou subir Levanta a mão, aponta pra ele Eu vou subir Agora presta atenção aqui, por favor Os inimigos Os inimigos da igreja vão ficar aqui Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Presta atenção A depressão, as enfermidades vão ficar aqui Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Essa agora você vai dar uma glória que vai balançar o tempo dessa igreja Presta bem atenção Satanás Satanás Com seus demônios não vão nos impedir Eu vou subir Eu vou subir Ainda bem Ainda bem Eu vou morar no céu Meu Deus Ainda bem Eu vou morar no céu Aleluia Eu vou subir Ainda bem Ainda bem Eu vou morar no céu Meu Deus Ainda bem Eu vou morar com Deus Ainda bem Eu vou morar no céu Meu Deus Ainda bem Eu vou morar no céu Eu vou morar no céu Morta com Deus